Os dados do Diese apontam que em outubro 12 capitais tiveram redução no preço da cesta básica na comparação com o mês de setembro. As maiores quedas ocorreram em Natal e no Recife. Embora o levantamento não traga dados específicos sobre Teresina, economistas avaliam que a capital tem seguido a tendência de queda no preço dos itens que compõem a cesta básica. Este economista afirma que alguns fatores têm favorecido as quedas contínuas no custo da cesta básica. Durante o ano de 2023 nós temos tido uma situação para diversos itens que fazem parte da alimentação do brasileiro e uma conjuntura que tem favorecido não ter grandes oscilações ou até redução de preço. E aí, por exemplo, soja, uma grande produção de soja, então uma grande oferta. Isso, as pessoas estão vendo, percebendo o preço do óleo de soja. A questão do milho, uma grande safra de milho também. E o milho, a soja, fazem parte da alimentação dos animais. Então, obviamente, isso impacta lá no custo para produzir, desde a galinha, porco, bovino. Leite. Leite, no momento, tem um cenário que a importação de leite está fazendo com que os preços do mercado interno não se elevem, que seria o momento do ano que o preço estaria maior. Então, existe um cenário a nível nacional que tem colaborado para que diversos itens não tenham tido aumento e tenham tido até redução. Então, tudo isso impacta ali no preço da cesta básica, que são itens essenciais no dia a dia das pessoas e qualquer oscilação é sentida de forma imediata e na capacidade financeira das pessoas. Neste supermercado, na zona sul da capital, as vendas de cestas básicas e dos itens que compõem o produto tiveram uma ligeira alta. A Dona Maria de Jesus vai de 15 em 15 dias ao supermercado e afirma ter percebido que os itens da cesta básica, de fato, estão mais em conta. O açúcar, o leite, o arroz, o feijão. E cada vez que diminui, é bom para a população? Sim, ótimo. Dá para levar um pouquinho mais? É, com certeza. Mesmo com o custo da cesta básica mais em conta, é recomendado o consumidor dar uma pesquisada antes de ir às compras. O ensinamento básico, sempre tem que pesquisar, sempre buscar essas alternativas de quantidade de itens comprados, as promoções, porque existem variações significativas de preços e, obviamente, o consumidor consegue, muitas vezes, principalmente quem tem uma renda baixa, perceber essa diferença e variação de preços e termina conseguindo economizar. Para quem ganha pouco, 10, 20, 30, 50 reais economizado, é muito. E aí, pesquisando, consegue ter esse benefício.